Foi me ensinando, ele, malandro, era assim que todo mundo dizia, Gil Sabelli é malandro, então ele já olhava aqui pra uma pessoa e, se ligue, dê risada, mas se ligue que o bandido vem ali que é pra levar você, era, aí eu aqui aí, ele, mas dê risada, que se não der pior, aí eu aqui aí, ficava, aí ele, é, faça a cara de feliz, mesmo ligada nele, mas se ligue, é, já já ele vem com a mão, e era, rapaz. Certinho. Certinho, então tudo isso eu fui vendo o jeito, quando foi com 15 anos, eu fui já saindo só, vindo pra aqui, pra Rua 24 Horas, na época, foi aí onde eu conheci Daniel Dial, a gente fez a banda Panela de Barro, junto com Cid Natureza. Olha, na época do Perdidos da Noite. Cid Natureza, aí foi uma banda, ai meu Deus do céu, que deu o que falar. Panela de Barro, mas teve, teve um antes, né? Foi Panela de Barro, não, antes eu tive Paulinha Abelha e Banda Flor de Mel, e teve também Paulinha Abelha e Banda Furacão, isso aí eram bandas independentes minhas. Perfeito, perfeito. Quando foi depois, eu ingressei nessa banda junto com Daniel Dial, e a gente permaneceu nessa banda até eu voltar pra Simão Dias, formar uma banda só Paulinha Abelha pra cantar pra, na época, o candidato Valadares. Sim. Fiz a campanha dele, o senador Valadares, e depois chegou um convite, já tinha chegado o convite, aí vamos Paulinha, vamos, não que eu tô aqui fazendo a campanha pra Valadares, eu tô empolgada, não é querendo ser a carreira só, não sei o que, mas depois sempre vem as dificuldades novamente. Sim. Então chegou a realidade de, porque antes era showmício, né? Sim, lembra. Depois não tinha. Depois não tinha. Então ficou tudo muito mais difícil, aí nessa época eu já tinha 19. Aí eu dei, caramba, aí chegou o convite pra bendita calcinha preta. Eita. Eu já conhecia o povo da calcinha preta, já conhecia a ex-esposa do dono da calcinha preta, do empresário, na verdade. Sim. Daniel Dial já tava lá. Ah, quando você chegou, o Daniel já tava. Sim, sim, só que eu conhecia toda a família calcinha preta. Aí vamos, vamos com seu lugar aqui, não sei o que. Só que antes teve um compositor, que eu acho até que Jefferson conhece, Silvio, o nome dele. E Silvio quebrou o carro lá em Simão Dias. Olha só a vida como é. Quebrou o carro. E meu pai levou ele pra dormir lá no sofá do lado de casa. Silvio, tem aqui esse sofá, não sei o que. Porque quando eu tô, como sempre, comendo feijão, farinha e ovo, umas dez e pouca da noite, pra ir pra casa dos meus avós pra dormir. Uma dieta bem básica, né? Uma dieta bem básica. Isso eu com 19 anos. Aí Silvio olha pra mim. Paulinha, eu estive lá hoje, assim, assim, na sede da calcinha preta. Eu fui, fui. Estão precisando de cantora. E isso o empresário já tinha ido um ano e meio antes, lá em casa. Estão precisando de cantora. Meu olho é assim. Ih, é. É, eu acho que a cantora pra entrar na calcinha preta e vingar seria você. Eu digo, é, porque assim... Uma boca de anjo. É, você acha? É. Aquilo ali entrou por um ouvido, saiu. Você não criou expectativa. Não. No outro dia, fui arrumar as coisas, o boné caía. Tudo era um sinal. Sim. Meu Deus do céu. Será que é por aí pra essa bendita calcinha preta? Aí vou assistir a missa de finado. Sim. Aí, por causa de uma frase, e eu passando uma certa dificuldade, e meu pai já ia pro baba. Que tinha baba, né? Aí eu tirei meu pai de dentro do coletivo que ia levar eles pro baba. Por causa de uma frase. Vai em busca dos seus sonhos. Aquilo ali tocou o meu coração. Você disse agora. Eu disse, pai, vamos para a Caju. Vamos lá pra sede da calcinha preta. Mas hoje é dia de finado. Vamos. Vamos que eu vou entrar na banda calcinha preta é hoje. Olha, isso é pra... Só um parêntese na sua história, que feriado não é dia de ficar desocupado. E dia de finado. E logo dia de finado, que é um dia sacro, vamos dizer assim, né? É interessante. Dia de finado, gente. Caramba. Qual pessoa teria esse estralo? Eu digo, eu tô indo agora. Aí fui no Orelhão. É. Era ficha ainda. É. Posso ir aí? Era pra ter vindo. Eu digo, tá certo, eu vou hoje. Bora. Vamos embora até hoje. Até o dia de hoje. E seu Gilson foi também? Foi. Sempre ali do meu lado. Da minha mãe também foi. Sim. Né? Fomos conversar. E uma prima minha, chamada Clélia. Conversamos. Eu vim pra aqui, pra Aracaju, no outro dia. Ah, não foi no dia de finado, então? Não. Vim no outro dia já pra trabalhar. Ah, tá. Sabe? Pra ensaiar, fazer o figurino na casa de Dalva Facion. Ô, Dalva. Dalva maravilhosa. Beijo, Dalva. Ela lembra disso. Eu fui socorrido, aliás, fui socorrido por Dalva. Vou ficar aqui à vontade, viu, Lohan? Fica à vontade. Aqui, sinta-se como se você estivesse na minha casa, ou na sua casa. Eu amo. Então, aí, no caso, você foi, você começou a trabalhar no dia 3. Dia 3. 3 de novembro. 3 de novembro de 1998. Caramba. E aí, o figurino... Eu lembro muito que o forró, principalmente as bandas de forró, eletrônico, como chamava na época, tinha aqueles figurinos. Você falou da Dalva e tudo aquilo era praticamente como se fosse uma... O que a gente chama que tem na cultura sudeste das escolas de samba, né? O forró sempre teve a sua preocupação com o figurino no dia a dia. No dia a dia. Sem ser em nenhum período específico. Então, você foi se produzir, foi fazer todo esse figurino. Teve alguma coisa especial nesse momento para você também, em relação à sua figura como Paulinha? Se teve... Como assim? Eu não entendi. Alguma coisa especial para você na escolha do figurino, se algo lhe marcou nesse momento também? Marcou, marcou. Lohan, eu não vou mentir. A primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu cheguei na casa de Dalva, eu querendo roupas mais compostas... Sim. Aí Dalva, que isso mulher, bota essas pernas lindas!